A ULTRA A ULTRA A ULTRA A ULTRA Bem-vindos à aula de hoje do curso de Fundamentos de Astronomia e Astrofísica. Hoje vamos continuar falando sobre as forças gravitacionais, mas agora com algumas correções, e por isso esta aula se chama de Forças Gravitacionais Diferenciais. Então na aula passada, quando falamos das leis de Newton e a lei de Gravitação Universal, nós consideramos que os objetos eram pontuais. Então quando nós medimos a distância de um objeto ao outro, não estávamos considerando que esses objetos podiam ter algum volume, algum tamanho além de um ponto. Essa aproximação também é válida quando os objetos são esféricamente, tem simetria esférica, coisa que não acontece com os objetos celestes. A Terra não é esférica, a Lua não é esférica e o Sol também não é esférico. Então quando começamos a considerar que os objetos são extensos, algumas deformações e outros efeitos começam a aparecer quando esses objetos interagem gravitacionalmente. entre eles o que nós chamamos de Forças Gravitacionais Diferenciais. Então essas forças surgem quando dentro de um corpo extenso, dentro de um objeto que tem um volume, quando esse objeto está imerso no campo gravitacional de outro objeto, que também podemos considerar como um objeto extenso ou não. Então estas forças diferenciais também se conhecem como as forças de maré, e no caso da interação com a Terra e a Lua, o que causa as marés na Terra, e também, se consideramos o Sol, vamos ter o efeito de precessão do eixo de rotação da Terra. Então vamos ver um pouco isto aqui. Então a primeira coisa, vamos calcular a expressão desta força gravitacional diferencial. Então vamos considerar este sistema que está aqui, vamos considerar que temos um objeto de massa m, por agora vamos considerar este objeto como um ponto, tá? Este objeto é que me está causando o campo gravitacional, e no campo gravitacional dele temos dois objetos, este de massa m1 e este de massa m2. Então nós podemos calcular a força gravitacional que cada um destes objetos está sentindo pela presença de esta massa m grande. Ok? Então para este m2 é mais fácil, nós temos g m grande m2, o produto das duas massas, sobre a distância ao quadrado. Ok? Então a distância de m2 a m grande é r. Ok? Quando passamos para esta m1, de novo temos g, o produto das massas, sobre a distância ao quadrado. Neste caso, a distância é esta que está aqui. Ok? Então vai ser r pequeno menos este r grande. Ok? Uma distância menor. Então para calcular a força gravitacional diferencial, eu vou fazer a diferença entre as duas forças. A força gravitacional diferencial entre estas duas partículas é justamente a diferença das forças gravitacionais. Então eu vou deixar a força que sente a partícula 1 menos a força que sente a partícula 2. Que é basicamente isto que está aqui. Ok? Então seria a força sobre m1 e a força sobre m2. Aqui eu tirei g e m como fator comum. Então para fazer as contas um pouco mais fácil, nós podemos considerar que estas duas partículas têm a mesma massa. Ou seja, m1 igual a m2 igual a m. Então este m fica igual. E podemos rearranjar um pouco os termos que estão aqui dentro para que seja mais conveniente seguir com a matemática depois. Então aqui temos gm, gm, m pequenininha, que agora estamos considerando que as duas massas são iguais. E isto que está aqui dentro ficaria como uma coisa assim. Tá? Então seria 2r menos r grande. Aqui temos um r à quarta. E aqui eu rearranjei os termos deste jeito aqui. Ok? Então por que eu fiz isso? Porque agora eu vou considerar que este r grande, este r pequeno, é muito maior que este. Estou voltando. Eu vou considerar que esta distância aqui é muito maior considerando como esta distância aqui. A distância das duas partículas a m grande é muito maior que a distância entre elas. Sim? Então considerando isso, a gente pode aproximar os termos que estão aqui dentro para chegar a uma forma um pouco mais simples. Então, se isto é muito pequeno e isto é muito grande, então isto praticamente é 0. A gente pode jogar fora. O mesmo acontece aqui. Tá? Se eu divido 10 km dividido 300.000 km, isso vai dar uma coisa muito pequenininha. Que a gente pode jogar fora para as contas que nós queremos fazer. Então, isto é praticamente 0, isto é praticamente 0 e a única coisa que fica é 1. Sim? E neste caso, temos 2r pequeno menos r grande. Se isto é muito pequeno comparado com este, então, isso que acontecia, por exemplo, quando somávamos a massa do Sol e a massa dos planetas. A massa do Sol é muito grande, considerando que comparada com a massa dos planetas, então podemos jogar a massa do planeta fora. Ok? Então, usando esta proximação aqui e reemplazando isto, o que está ali dentro, aqui em cima vai ficar 2r só. E aqui embaixo toda esta coisa que está aqui vai ser 1. Ok? Então, se nós fazemos esta conta ali, nós vamos chegar a que a força gravitacional diferencial que nós queremos calcular é esta que está aqui. É 2 vezes constante de gravitação universal pelo produto das massas. Esta é a massa do objeto que está produzindo o campo gravitacional e esta é a massa da partícula que estaria sentindo o campo gravitacional. R é a distância entre as duas partículas e este r pequeno é a distância esta que está aqui. Ok? Vocês podem ver que a diferença do que acontecia com a fórmula da força gravitacional de Newton, a força gravitacional diferencial vai como 1 sobre r cubo. A força gravitacional de Newton vai como 1 sobre r quadrado. Ok? E isso vai ser importante. Então, vamos ver alguns exemplos. Por exemplo, mais simples, a Terra e a Lua. Por que nós temos as marés? Por que os océanos estão se mexendo e cada 6 horas nós temos uma maré alta e 6 horas depois temos uma maré baixa e assim por diante? Esas marés estão causadas, estão sendo o efeito da Lua, o efeito da força gravitacional que a Lua está exercendo sobre a Terra. Então, se nós consideramos que a Terra não é um ponto, senão que é um objeto extenso, nós temos que a parte que está mais perto, a fase que está mais voltada para a Lua, está mais perto da Lua que a fase que está para o outro lado. A Terra tem 6.300 km de raios, então a distância entre estes dois pontos é quase 13.000 km. Ok? Então, ali vamos ter uma diferença entre a força gravitacional que este ponto está sentindo pela presença da Lua e, por exemplo, a força gravitacional que o centro da Terra está sentindo. em relação a Lua, ok? Então, se estou mais perto, a força gravitacional é maior. Então, este ponto tem uma força gravitacional maior que este, que tem uma força gravitacional maior que este. Então, se nós fazemos uma conta assim, nós vamos ter que, deste lado, podemos pensar que nós temos uma força diferencial apontando para lá, porque aqui a força é maior que aqui, e deste lado, que a força é mais pequena, porque está mais longe, teríamos uma resultante que está apontando para o outro lado. Por isso, as marés são simétricas, por isso as marés têm esta forma que está aqui. Quando nós temos maré alta que está apontando para o lado, que está apontando para a Lua, do outro lado também temos uma maré alta. Então, nós podemos calcular o quanto vale essa força gravitacional diferencial, nós podemos adaptar a fórmula que calculamos alguns slides atrás para o nosso exemplo da Lua e a Terra. Então, a distância, R pequena, vai ser a distância entre o centro da Terra e o centro da Lua, que é 380 mil quilômetros. E a distância entre os dois pontos, entre as duas partículas que a gente tinha falado antes, nós podemos pensar, por exemplo, que seria uma partícula que está na superfície da Terra e outra partícula que está no centro da Terra. Então, a distância entre elas seria o raio da Terra, ok? Então, se nós queremos calcular a força diferencial que a Lua exerce sobre a Terra, nós temos 2 vezes G, massa da Lua, que é o objeto que está produzindo a força gravitacional, a distância entre o centro da Terra e o centro da Lua, e este seria a distância, o raio da Terra, por exemplo, ok? Então, se nós fazemos essa conta, nós vamos ter uma ideia de qual seria a magnitude dessa força gravitacional, e vocês podem ver que é suficiente justamente para fazer os océanos se mexerem. Nós vamos fazer a conta um pouquinho mais para frente. Então, o que nós podemos ver é que a força gravitacional, esta massa, esta massa da partícula, não é muito importante, mas esta força gravitacional diferencial vai ser proporcional à massa do objeto que está produzindo, a força e a distância entre as partículas, neste caso, ao raio da Terra, e também vai ser inversamente proporcional ao cubo da distância entre os dois objetos. Então, se os objetos estão muito longe, fisicamente estão muito longe um do outro, essa força gravitacional diferencial vai ter um valor bem pequenininho e algumas vezes vai ser, inclusive, desprezível. Então, as mares principalmente estão causadas pela Lua, mas também nós temos o Sol. O Sol é um objeto que está longe, mas ainda tem um campo gravitacional grande e forte, porque temos uma massa muito alta, ok? Então, por exemplo, quando nós temos o Sol e a Lua alinhados, nesse caso, o efeito das forças gravitacionais diferenciais se sumam, tanto do Sol e da Lua, e isso é o que se conhece como mares vivas. Então, a mares alta vai ser um pouco mais alta que em outros casos, ok? No caso que nós temos o Sol e a Lua formando um ângulo de 90 graus, ali eles vão estar puxando para lados diferentes, podemos pensar assim. Então, a mares alta não vai ser tão alta. Vamos ter mares alta, porque depois vamos ver que o efeito dominante nas mares vem da Lua, mas o efeito da força gravitacional diferencial do Sol vai fazer uma diferença na altura, vamos dizer assim, das mares. Então, nós vemos que as mares acontecem duas vezes, as mares altas e as mares baixas acontecem duas vezes cada 24 horas e 48 minutos, isso é o que nós chamamos de dia lunar, ok? É o período de tempo entre a Lua estar numa posição e voltar a estar na mesma posição, esse é o dia lunar. Então, nós temos duas mares altas, duas mares baixas, e isso é justamente pelo movimento da rotação da Terra e do movimento da Lua. Então, no caso que nós temos esta configuração assim, nós estamos aqui, vamos ter uma marea alta, umas seis horas e um pouquinho mais depois, vamos ter marea baixa, porque a Lua está a 90 graus. Quando vamos assim, para aqui, nós vamos ter marea alta de novo, e quando vamos para lá, vamos ter marea baixa de novo. E assim, portanto. Então, este dia lunar é uma combinação entre a rotação da Terra e o movimento da Lua em torno da Terra, por isso não é só 24 horas. Lembrem que temos esses 48 minutos a mais. Então, nós podemos calcular a relação, a razão, na verdade, entre a força gravitacional que o Sol exerce sobre a Terra e que a Lua exerce sobre a Terra. Então, ali poderíamos ver por que, mesmo tendo uma configuração assim, nós podemos ter marea alta. Então, vamos fazer essas contas. Nós vimos que a força gravitacional diferencial é proporcional à massa do objeto, que está produzindo a força, proporcional ao raio da Terra, neste caso, e inversamente proporcional à distância do objeto ao cubo. Então, a massa do Sol é muito maior que a massa da Lua, isso é certo, mas também o Sol está muito mais longe que a Lua. Então, ali vamos ter um efeito contrário. Eu posso aumentar a massa, mas o Sol está mais longe, e isso vai fazer com que o resultado da força gravitacional do Sol sobre a força gravitacional diferencial da Lua, de essa coisa que está ali, que é 0.46. O que isso significa? Isso significa que a magnitude da força gravitacional diferencial que a Terra está sentindo pela presença do Sol é menos da metade da força gravitacional diferencial que a Terra sente pela presença da Lua. Então, a Lua, mesmo sendo bem mais pequena que o Sol, está muito mais perto que o Sol. E o efeito dominante aqui seria a curta distância. Então, o efeito dominante, o objeto dominante nas marés, na Terra, vai ser o efeito da Lua, por um pouco mais de 50% ali. Então, outro efeito das forças gravitacional diferenciais estão relacionadas com a rotação sincronizada da Lua. O que significa que a Lua tem rotação sincronizada? Então, vamos analisar os movimentos do sistema Terra-Lua. Vamos ver os movimentos que a Lua tem. Então, se nós consideramos que a Terra é o centro de movimento, nós estamos aqui na Terra, nós vemos que a Lua está girando em torno da Terra, seria o movimento de traslação em torno da Terra, e ao mesmo tempo ela está rotando sobre seu próprio eixo. Então, esses são dois movimentos, o movimento orbital e o movimento de rotação sobre seu próprio eixo. No caso da Lua, os dois movimentos estão sincronizados, o que significa que os dois têm o mesmo período. Então, o tempo que a Lua leva em dar uma volta completa de 360 graus em torno da Terra, é o mesmo tempo que a Lua leva em dar uma volta de 360 graus sobre seu próprio eixo. Isso só que significa uma rotação sincronizada. Ou nós podemos pensar que o mês na Lua é igual ao dia da Lua. Uma coisa assim. Então, por que isso acontece? Temos toda uma teoria sobre a formação da Lua. Os satélites no Sistema Solar se formaram, achamos, de diferentes maneiras. No caso da Lua, a gente acha que a Lua, quando o Sistema Solar estava se formando, tudo estava muito quente, e um objeto mais ou menos do tamanho da Marche bateu contra o que ia ser a Terra no futuro e uma parte disso se desprendeu. Vocês podem pensar que tudo era como uma massinha de modelar. Então, é como eu tenho uma bola de massinha e eu pego parte dessa bola e jogo fora. Então, dessa porção de prototerra que foi tirada, se formou a Lua. Então, nós temos a Terra e a Lua, ou a protolua, ficou orbitando em torno da Terra. Então, as duas coisas estavam muito quentes e não era uma coisa sólida. Como podemos pensar que era como uma lava, como as que saem dos vulcões. Então, como isso não era sólido, significa que ainda podia ser modelado. Então, o que acontece é que nem a Lua nem a Terra são esféricas, senão que elas têm uma forma, eu vou passar para aqui, nós podemos pensar que têm uma forma mais ajatada. Isso significa que a Lua não era redondinha, senão que era ajatada. Então, o que aconteceu é que nós achamos que a Lua antes tinha um período de rotação bem maior que o período de rotação que temos agora, mas a força gravitacional da Terra e o fato de que a Lua não era esférica fez com que ela ficasse sincronizada. Então, vamos pensar um pouquinho o seguinte. Vamos pensar que aqui temos a Lua. Se a Lua está assim e a Terra está aqui, a Terra vai tentar puxá-la assim. Então, ela está orbitando assim, ela está aqui, mas a Terra está tentando puxá-la para alineá-la na linha. Então, por exemplo, está aqui, a Terra vai puxá-la para que fique alinhada. E como tempo, a Terra conseguiu justamente fazer isso, conseguiu que a parte mais cortinha da Lua sempre ficasse olhando para ela. Então, essa é a razão pela qual a gente sempre enxerga o mesmo lado da Lua. Vocês podem ver aqui, o movimento é assim, a gente sempre está enxergando a mesma fase da Lua. Então, nós temos o lado escuro da Lua, que na verdade não é sempre escuro, e a fase que está voltada para nós. Então, isso é um efeito da força gravitacional diferenciada agindo ao longo de vários milhares de anos, bilhares de anos. Agora, vocês podem pensar que a Terra também não é esférica. A Terra é mais agitada no Equador. O raio equatorial é 50 quilômetros maior que o raio polar. Então, a Terra é agitada também. E também podemos exagerar um pouco e dizer que a Terra tem esta forma mais elíptica. Então, por que a Terra não sincronizou também seu período de rotação com a Lua? Por que o dia terrestre não é igual a um mês? Bom, isso tem a ver com as magnitudes das forças gravitacionais diferenciais. Se nós calculamos a força gravitacional que a Terra exerce sobre a Lua, que é isto que está aqui, 2G, massa da Terra, que é o objeto que está produzindo a força gravitacional, distância Terra-Lua ao cubo, raio da Lua, e fazemos o mesmo para a força gravitacional diferenciar que a Lua exerce sobre a Terra, nós chegamos a esta conclusão que está aqui, que a força gravitacional que a Terra exerce sobre a Lua é 20 vezes maior que a força gravitacional diferencial que a Lua exerce sobre a Terra. Então, a razão pela qual a Lua sincronizou primeiro é porque a força gravitacional diferencial que ela exerce sobre a Terra é menor, é 20 vezes menor. Eu falei primeiro porque, eventualmente, a Terra também vai sincronizar seu período de rotação com o período orbital da Lua. se acredita que muitos anos atrás a Terra também tinha um período de rotação que era mais curto. O dia, ou seja, o tempo que elevava a Terra em dar uma volta de 360 graus sobre seu próprio eixo era menor, em volta de 6 horas, uma coisa assim. Isso se sabe a partir de estudar fósseis de plantas e esse tipo de coisas. Então, na verdade, agora, neste momento, o dia, o período de rotação da Terra em volta de seu próprio eixo está diminuindo. Está diminuindo muito pouco. Mas está diminuindo e, eventualmente, a Terra e a Lua vão ficar completamente sincronizadas. O que significa que a gente sempre vai ficar se olhando com a mesma cara. Sim? Então, temos alguns exemplos, justamente, de sistemas completamente sincronizados. O exemplo é o planeta anão, Plutão, e sua Lua maior, Caronte. Sim? Plutão tem três Luas. Caronte é a maior Lua e ela, comparada com o tamanho de Plutão, ela é muito grande. Sim? como eles têm uma massa mais ou menos da mesma ordem, vamos dizer assim, o planeta e a Lua conseguiram já sincronizar. Então, a diferença que a gente tinha achado aqui para Plutão e Caronte não é tanta, não é 20 vezes. Então, eles conseguiram sincronizar completamente seu movimento de rotação com o movimento orbital. Então, outras Luas que têm rotação sincronizada, são as Luas do Marche, Fovos e Demeus, as cinco Luas de Júpiter mais próximas ao planeta, incluindo as quatro Luas galileanas, as Luas do Urano e a Lua Tritão do Netuno, que é a maior Lua do Netuno. Então, isto é uma coisa bem comum, vamos dizer assim, no sistema solar e pode-se explicar simplesmente saindo da ideia que todos os corpos são pontuais e que eles têm um volume. Ok? Então, outro efeito da força gravitacional é a precessão do eixo de rotação da Terra. Precessão significa que o eixo de rotação, este é o polo sur, polo norte, para lá, que o eixo de rotação vai fazer isto. É como um pião. Não significa que o eixo de rotação vai ficar zero, tá? O eixo de rotação vai continuar sendo este 23,5 graus, mas ele vai fazendo, na verdade está para este lado, desculpa, vai fazendo um cone. Sim? Então, por que é isso? Por que acontece isso? Vamos ver aqui. Nós temos o exemplo de um pião. Aqui. Este objeto está girando, assim, e ao mesmo tempo tem uma força aplicada para baixo que é justamente a força gravitacional. Sim? O pião está aqui na Terra, então ele está sentindo uma força gravitacional para baixo. Então, se nós fazemos a conta, isso é o que se conhece como torque. Quando nós temos uma coisa que está girando e aplicamos uma força, isso aplica um torque e o que, neste caso, o que faz é que esta coisa comece a girar deste jeito, Ok? Agora, imaginemos o seguinte, vamos imaginar que este pião é a Terra, que está girando, assim, e isto que está aqui é, por exemplo, o Sol. a força gravitacional diferencial que o Sol faz com o eixo da Terra. Então, aqui temos o mesmo exemplo, temos um objeto que está em um campo gravitacional e está girando sobre o seu próprio eixo. Então, este torque vai fazer com que esta coisa comece a precisar e comece a desenhar, vamos dizer assim, um círculo com o eixo de rotação. no caso da Terra, o que isso significa é que a constelação, por exemplo, para a qual o polo norte está apontando vai mudar como tempo. Então, esta seria uma imagem do céu no polo norte, aqui temos algumas constelações, a Ursa maior, Hércules, a constelação da Lira, e atualmente o polo norte está apontando para a estrela polar, pois se chama estrela polar, ok? Mas, daqui a alguns anos, o eixo de rotação da Terra vai fazer isto e, por exemplo, vai apontar para a constelação de Hércules, ok? Então, o ângulo de inclinação do eixo de rotação da Terra como eclíptica continua sendo o mesmo, mas o que a Terra faz é isto. Sim? Tá. Quanto tempo leva em dar uma volta completa todo este negócio? Bom, a gente não vai se dar conta porque o tempo que leva em dar o eixo de rotação leva para dar uma volta completa é 25.770 anos. Então, isto é um efeito bem devagar, ok? Mas, é um efeito que está presente no movimento da Terra. Então, isso vai ter algum efeito nas estações do ano? A resposta é não, porque as estações do ano estão baseadas no fato de que o eixo de rotação da Terra está inclinado em relação ao plano de eclíptica, o plano que está contendo o Sol e a Terra. e aqui, o que está acontecendo é que o eixo está precesando, mas não está diminuindo seu ângulo. Então, as estações do ano vão continuar acontecendo do mesmo jeito. a diferença é quando essas estações do ano vão acontecer. se? Então, pensemos no seguinte, nós estamos aqui e o Sol está aqui, o hemisferio norte está sendo mais iluminado, ou seja, é verão no hemisferio norte e é inverno no hemisferio sul. O que acontece quando é 13 mil anos? O eixo de rotação da Terra vai ficar assim. Então, nós temos a Terra inclinada, o eixo de rotação vai estar assim. Ok? Então, aqui, se os raios do Sol estão vindo nesta direção, a parte que vai ser mais iluminada vai ser o hemisferio sul e a parte que está sendo menos iluminada vai ser o hemisferio norte. Então, o que vai mudar é que agora, nesta posição da órbita, quem vai estar no verão é o hemisferio sul e quem vai estar no inverno vai ser o hemisferio norte. Então, vamos conservar as estações do ano, mas vão acontecer em diferentes, vamos dizer, diferentes posições na órbita da Terra em torno do Sol. Isso pode mudar um pouquinho a intensidade das estações do ano, Ok? Atualmente, o verão no hemisferio sul acontece quando a Terra está no periélio, ou seja, na posição mais perto do Sol e o inverno acontece no hemisferio. Sim? Então, vocês podem pensar por que o inverno aqui não é mais frio que no norte. Tá? Estamos em inverno e, além disso, estamos mais longe do Sol. Enquanto que no hemisferio norte, quando eles estão em inverno, estão mais perto do Sol. Isso aconteceria, sim, isso é certo, mas nós temos uma coisa que é a quantidade de água em um hemisferio e no outro. Se vocês olham um mapa, um planifério da Terra, o hemisferio sul tem uma massa de água muito, muito maior que o hemisferio norte. O hemisferio norte tem Europa e Ásia, basicamente. E aqui no sul temos menos terra. Então, essa grande quantidade de água funciona como um calorímetro. A água, se vocês vão para a praia, vocês podem notar que a diferença de temperatura na praia é bem menor que a diferença de temperatura na cidade. E isso é um efeito de estar perto de uma massa de água. Então, no hemisferio sul, essa grande quantidade de água funciona para regular a temperatura e, por isso, no nosso inverno não está frio. então, daqui a 1.300 anos talvez nosso verão seja ainda pior que agora. Mas, em princípio, a gente vai continuar tendo as estações do ano como temos agora. Ok? E, por último, eu simplesmente vou comentar isso. Eu falei do torque. Nós temos a terra assim, cortinha, inclinada, um pouquinho. Vamos fazer assim. a terra inclinada um pouquinho. O sol está aqui, então ele está puxando a terra para baixo. Mas também temos a lua. A órbita da lua, o ángulo entre a... Estava por aqui? O ángulo entre a eclíptica da lua e da terra e o eixo de rotação da terra também, desculpa, e a eclíptica da terra e o sol está em volta de 5 graus. Isso significa que a órbita da terra em torno do sol não está alinhada com a órbita da lua em torno da terra, por isso não temos eclipses todos os meses. Mas, esse ángulo que a lua está formando com o eixo de rotação da terra também vai ter um efeito sobre o movimento do eixo de rotação. Então, o movimento de precessão é devido à presença do sol, à força diferencial que o sol faz na terra e, somado a isso, a presença da lua vai fazer com que a precessão não seja um círculo senão que ela faça assim. E esse é, se vocês brincaram como um piau em algum momento vocês com certeza viram esse movimento, é um movimento que chamamos de notação. Então, em lugar de ter um movimento circular assim bonitinho, na verdade, o eixo de rotação da terra está fazendo isto. Obviamente, numa escala de tempo bem alta, bem longa, porque senão a gente ficaria assim o tempo todo e isso não acontece, mas é um efeito que está presente no movimento da terra. Ok? Então, para somar, uma forma de visualizar todos estes efeitos das forças gravitacionais diferenciais, vocês podem assistir este vídeo aqui. O vídeo está em italiano, então, vocês vão se dar conta que as estações do ano estão trocadas, lembra que está no hemisfério norte, mas é um vídeo bem interessante para poder visualizar todos estes movimentos que vocês estão falando durante esta aula. Então, por hoje, vamos terminar aqui. e aí Legenda Adriana Zanotto